e começou a temperar a partir do frelimo no patrício só ver aí pneu bem na porta foram reservados pneus para mais logo só temperaram vamos assar mais logo a partir do frelimo agora foi mesmo para temperar e destruiu-se o portão e os chefes fugiram pneu aqui em frente e aí